Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde pra Você. A minha convidada hoje é a pneumologista doutora Maria José. Nós vamos conversar sobre tuberculose. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Maria José sobre tuberculose. Olá doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Maria José, fala pra gente primeiro, conceitua tuberculose. Tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma micobactéria chamada Micobacterium tuberculose. Essa micobactéria, ela é muito presente, tem uma incidência, uma prevalência muito alta, principalmente nos países de baixo nível socioeconômico, nos países subdesenvolvidos, aqui no Brasil, na América do Sul, na África. Então, quanto menor o nível de desenvolvimento socioeconômico, maior a incidência de tuberculose. Então, sendo uma doença infecciosa, ela é uma doença transmissível. Então, ela é infectocontagiosa. Então, ela pode passar de uma pessoa pra outra através da aspiração de gotículas de saliva, que ficam suspensas no ar, de um paciente que está doente para outro que não está doente. Então, por isso, ela é uma doença de notificação compulsória e de controle do governo, do Ministério da Saúde, devido a essa possibilidade de contaminação de outras pessoas. Mas, José, na nossa região aqui, a incidência é grande? Existem muitos casos de pessoa com tuberculose? Então, a incidência de tuberculose nossa aqui é mais ou menos parecida com a incidência de tuberculose do Sudeste. Como eu te expliquei, tem a ver com o nível socioeconômico. Então, a do Sudeste é um pouco menor em relação às outras regiões do Brasil. As maiores estão no Nordeste e no Norte do país e a menor no Rio Grande do Sul. Então, como tem a ver com esse desenvolvimento, quanto mais pobre o local, quanto mais pessoas com dificuldade econômica e social, maior a incidência de tuberculose. Agora, quais as causas? Por que que acontece? Então, a tuberculose é uma micobactéria milenar, sim. Tem estudos que mostram que achar um bacilo de tuberculose e em múmias egípcias ainda viável para a contaminação. Então, ele é chamado bacilo álcool ácido resistente. Você tem uma dificuldade maior de matar essa bactéria, de tornar inviável essa bactéria, pela característica da própria micobactéria. Diferente, por exemplo, de uma bactéria que ocasiona uma pneumonia, uma amidalite, uma infecção urinária, é uma bactéria de crescimento lento. Então, isso favorece que essa micobactéria permaneça mais no ambiente ainda viável para que haja a contaminação de uma terceira pessoa. Então, no ambiente onde aquela pessoa que tem a doença está, ele provavelmente vai estar infectado e outra pessoa que passar por ali ou estiver próxima, ela pode se infectar por essa micobactéria. Então, essa facilidade de contaminação acaba sendo um fator primordial para que a prevalência da doença, da prima infecção, que nem todo paciente vai ficar doente, ela seja alta. E o que favorece o aparecimento da doença, ou seja, a partir do momento que eu fui contaminado, a doença pode ficar latente ou ela pode se desenvolver. Então, o que facilita o desenvolvimento da doença é justamente um estado imunológico ruim para esse paciente, para essa pessoa. Então, aquele paciente que vive em condições socioeconômicas ruins, ele tem pior alimentação, piores cuidados, às vezes tem associado outras comorbidades, como o alcoolismo, como a diabetes. Isso facilita, porque o sistema imunológico dele não está apto, às vezes, para poder conter aquela micobactéria e para que ela não se desenvolva. Agora, uma pessoa que tem a doença, ainda que não desenvolva os sintomas, como você colocou, ela pode contagiar outras pessoas? Não. Uma vez contaminado, e a grande parte da população brasileira já é contaminada pelo bacilo, uma vez contaminada, esse bacilo entra pela via respiratória, por isso o pulmão é o órgão mais importante. Antigamente, existe até uma especialidade específica, que é a tisiologia. Hoje, englobou a tisiologia dentro da pneumologia. Então, a partir do momento que essa pessoa aspira esse bacilo, vai criar ali uma inflamação local que vai conter a reprodução dessa bactéria e ela não vai se desenvolver. Então, esse paciente foi contaminado, mas ele não está doente. Então, ele não transmite a doença. O único que transmite a doença é o paciente que está doente, porque ela transmite através da tosse, do espirro, com aquele material contaminado. Então, somente o doente vai ter essas condições, essas características, para poder contaminar uma segunda pessoa. Ainda existe a possibilidade dele ter a tuberculose latente em outro órgão, que também pode se desenvolver posteriormente em outro órgão. Então, qualquer órgão pode ser atingido também pela tuberculose. Então, você tem tuberculose de pleura, de intestino, de osso, de pele e por aí vai, em qualquer tecido. Então, essa tuberculose de outros órgãos, exceto a laringe, que também o sintoma principal é a tosse, ela não é transmissível. Então, a ganglionar, por exemplo, que é dos gânglios linfáticos, ela não transmite de pessoa a pessoa. Maria José, tem algum grupo de risco maior, criança ou idoso, ou não? Ela pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade? Ela pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, mesmo paciente sendo imunocompetente. Ou seja, ele tem condições de saúde boas, ele é um paciente ígido, mesmo assim ele pode, em determinado momento, às vezes, de uma imunidade um pouco mais desfavorável, ficar com tuberculose. Mas, alguns grupos se tornam um pouco mais complicados, porque já tem uma imunidade um pouco debilitada. Então, as crianças, os idosos, as gestantes. Então, esses grupos que, normalmente, estão dentro de um foco maior em relação às infecções, aqui na tuberculose, da mesma forma. Só que, quando o paciente tem tuberculose, a gente dá muita atenção, foca muito em relação aos contatos daquele paciente. Principalmente, os contatos intradomiciliares, que aqueles que tiveram o mais tempo possível em contato, enquanto ele estava doente, sem o tratamento adequado, é que, possivelmente, vão se contaminar. Então, durante um ano, a probabilidade da doença de se desenvolver nesses contatos, ela acaba sendo um pouco maior. Então, esses pacientes ficam em controle, em consultas, no posto de saúde, ou mesmo na unidade de tratamento de tuberculose, para que se haja uma vigilância, porque pode acontecer desses contatos também desenvolver a doença. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, conversando com a pneumologista, a doutora Maria José, sobre tuberculose. Agora, Maria José, e o diagnóstico? Precisa fazer algum exame? Ou ele é só clínico? Então, o diagnóstico é baseado, principalmente, nos sintomas clínicos que esse paciente vai apresentar, que são bastante característicos. E, no caso da tuberculose pulmonar, através do exame de escarro. Como a gente tem uma prevalência, incidência muito alta de tuberculose no Brasil, quando o escarro dá positivo, a gente já inicia o tratamento, independente do resultado da cultura, que vai, na verdade, tipificar essa micobactéria. Então, só para explicar, existem outros tipos de micobactéria que podem também estar de forma, às vezes, de colonização dentro do pulmão, ou, às vezes, de forma infecciosa dentro do pulmão, mas que não são tuberculose. Ok? Então, algumas doenças específicas, essas micobactérias são mais comuns, e, aí, a gente conduz de forma que a gente faça esse diagnóstico de tipificação da micobactéria. Mas, na grande maioria dos pacientes, como eu volto a falar, que a gente tem uma incidência muito alta, a gente já inicia um tratamento baseado só nesse BAR. Se a gente for pensar assim, não é um diagnóstico ainda de certeza, é um tratamento empírico, sim, mas baseado em estatística, em fatos, em sintomas, que leva a gente já a iniciar o tratamento, porque quanto mais rápido o início do tratamento for, menos esse paciente vai contaminar, menos esse paciente vai ter a possibilidade de passar a tuberculose com a outra pessoa. Então, existem algumas situações especiais. Por exemplo, aumentou muito o número de pacientes com tuberculose na década de 80, de 90, por causa da AIDS. Por quê? Porque o paciente que tem AIDS tem uma doença imunossupressiva e aí ele se torna mais suscetível a desencadear de, às vezes, até mesmo aquela doença que estava latente. Aquele bacilo latente, num dado momento, ele pode virar doença. Não necessariamente eu vou ter que ter contato ali, sabido, para eu ter a tuberculose. Eu posso ter a tuberculose em contato que eu não tenho nem ideia de onde aconteceu. Porque aquela doença latente, ela pode transformar em uma doença ativa. Ok? Então, em algumas situações, a gente tem sintomas gerais, mas não tem os sintomas específicos. Os sintomas gerais são febre, normalmente, no final do dia. Não é uma febre alta, em torno de 38, 38,5. Perda de peso, geralmente, mais do que 10% do peso corporal. Então, se o paciente tem 50 quilos, ele vai perder no mínimo 5 quilos. Se ele tem 70 quilos, ele vai perder no mínimo 7 quilos. E assim por diante. Um suor profuso à noite. Então, às vezes, o paciente acorda e tem que trocar a roupa de cama, trocar o pijama, de tão suado que ele fica. E sintomas gerais de prostração. O paciente fica mais desanimado, mais astênico, o apetite ruim. Então, são sintomas que aparecem em qualquer tipo de tuberculose, de qualquer órgão. Na tuberculose pulmonar, ele ainda agrega o sintoma de tosse. Às vezes, uma dor surda no pulmão, uma dor incômodo, né? Não chega a ser uma dor, mas é um incômodo pulmonar. Essa tosse tem secreção, que às vezes é uma secreção branquinha, mais mucóide. Não é aquele catarro verde que a gente vê, por exemplo, na pneumonia, na sinusite, na amidalite. É um catarro branquinho. E que, às vezes, desenvolve raias de sangue. Então, às vezes, o paciente cospe e vem sangue misturado com o catarro. E, às vezes, o paciente cospe e vem sangue puro. Porque, como ela é uma bactéria de destruição pulmonar, diferente das bactérias que a gente vê numa pneumonia, por exemplo, uma pneumonia comunitária, não existe uma bactéria que destrói o pulmão, que faz o pulmão sangrar. Não existe. Na pneumonia hospitalar, sim, existem algumas bactérias que são necrotizantes. Na pneumonia comunitária, não. Então, a micobactéria é diferente, ela destrói o tecido pulmonar. Por isso, o paciente sangra. E como é uma doença de crescimento, uma bactéria de crescimento lento, ela é uma doença insidiosa. Então, esses sintomas, característicamente, duram mais do que três semanas. Então, aquele paciente com tosse há mais de três semanas, sem apetite, prostrado, com febre, às vezes, diariamente, é um candidato a um diagnóstico de tuberculose. Então, por isso que eu falei que os sintomas são bastante específicos. E, se a gente tomar atenção a esses sintomas, se o paciente relatar esses sintomas, facilmente a gente vai chegar no diagnóstico através do escarro do paciente. Nos outros órgãos, a gente necessita da biópsia. Então, se ele tiver uma tuberculose intestinal, biópsia do intestino, se ele tiver uma tuberculose de pele, biópsia de pele, para que a gente chegue a um diagnóstico histológico da doença. Tá. Agora, Marisa, quais as consequências da tuberculose? A tuberculose é uma doença de desenvolvimento lento, mas que pode levar à morte. Então, a consequência pior é que o paciente vem a óbito por causa da infecção. Às vezes, num estágio tão avançado, que o pulmão vai ser destruído maciçamente. Então, às vezes, ele não chega a óbito, mas ele acaba tendo um reflexo posterior de consequência desse pulmão destruído, porque o paciente, às vezes, fica inabilitado para trabalhar, ele tem uma restrição ventilatória muito grande, tem pacientes que perdem praticamente a função de um pulmão inteiro. Além de consequências de sangramento posterior, porque como o tecido foi necrotizado, aquele tecido novo de cicatrização que forma ali, ele tem mais facilidade de sangrar, então, a gente tem aquele paciente com hemoptise recorrente. São consequências de uma tuberculose que, às vezes, demorou para ser tratada, às vezes, é uma tuberculose de resistência primária às drogas, então, o primeiro tratamento não deu certo, ou o primeiro foi abandonado e teve que começar de novo, ou recidivou após o primeiro tratamento. Então, isso vai, de certa forma, eliminando o pulmão e ele acaba tendo uma restrição ventilatória muito grande posteriormente. Seria a consequência mais grave em relação ao próprio tratamento, ao próprio desfecho do caso quando é um tratamento, às vezes, ruim ou uma doença de forma mais agressiva. Mas tem cura? Ela tem cura. O esquema que a gente usa no Brasil atualmente são de quatro drogas. Ele só é dispensado pelo Ministério da Saúde, então, o paciente só consegue através do programa público do SUS. É um esquema com alto índice de cura, acima de 95%. Essa quarta droga foi colocada de um tempo para cá, justamente para intensificar essa chance de cura e para diminuir a recidiva e a chance de tuberculose com resistência primária, o que dificulta muito o tratamento posterior. e esse tratamento deve ser feito por seis meses. A grande dificuldade, às vezes, do paciente é manter o tratamento por seis meses, que realmente são drogas que, às vezes, trazem efeitos colaterais, de vômito, de coceira no corpo, que são incômodos. E, às vezes, essa dificuldade é que leva, às vezes, o paciente a abandonar o tratamento. E isso é ruim, porque, às vezes, ele não chega nesse 95% de cura. O tratamento abandonado é em torno, dependendo do mês que ele abandona, em torno de 60%, 40% de chance de cura. Então, se ele terminar os seis meses, 95% de chance de cura. Mas, se ele abandonar antes, já não é o mesmo efeito. Não tem vacina, não, né? A gente tem, no Brasil, a vacina de BCG, que é contra a tuberculose, mas ela não dá imunidade completa. Ela é feita no primeiro mês de vida e a criança usa a vacina, apesar de não dar imunidade, ou seja, mesmo tomando a vacina, ela pode ficar doente por tuberculose. Mas, a partir da vacina, se observou que houve uma redução muito intensa, muito grande, de tuberculose meningia, que na criança é muito mais frequente e que traz muita sequela. Então, como diminuiu a incidência de tuberculose de meningia, se manteve essa vacinação, né, no Brasil, com a BCG. Mas ela não traz essa imunidade. existe algumas vacinas que estão já em fase de teste e tudo mais e que prometem o tratamento da doença, ou seja, você vai vacinar e isso já vai ser o suficiente para matar essa micobactéria e prometem uma imunidade completa. Você vai vacinar e você vai ficar imune a essa micobactéria. É importante observar que nos países ricos, na América do Norte, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, eles não têm essa grande incidência de tuberculose, né? Então, isso tem a ver também com a nossa melhoria em relação ao nosso país, em relação às condições do nosso povo, né, para que isso também aconteça de uma forma mais benéfica para todo mundo. Ok. É aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação em todo o nosso programa. Obrigada a você. Até o próximo programa Saúde para você. Saúde para você.